Vamos chamar a Nayara Moura, que tem, ela tá acompanhando o caso de um homem que foi preso, suspeito de roubar uma moto e essa moto já estava sendo encaminhada para um desmanche de veículos. É isso, Nayara? Isso mesmo, Loares, a moto já estava sendo desmanchada aí pra ser vendida as peças dela. Mas, olha só, a Romul conseguiu agir muito rápido e prender esse homem que cometeu esse crime no setor marista. Eu vou conversar agora com o mandante da Romul, o Wagner Rodrigues, que ele vai explicar pra gente como primeiro, Wagner, como que foi o crime. Foi no dia 31, foi no setor marista, foi um furto, né, e não um roubo. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Loares, a todos que nos assistem neste momento. Agora, você viu, continuando aí trabalhando bastante, que é através da Romul. Esse furto aconteceu no dia 31, por volta da 1h30 da tarde, em frente ao trabalho da vítima. O indivíduo chega aí com uma facilidade enorme, capacete na mão, furta a motocicleta e vai embora. Segundo o preso de ontem, o receptador, ele comprou essa motocicleta por R$ 1.600,00. E assim que descobriu que essa motocicleta era furtada, produto de roubo, crime, ele pegou e desmontou essa motocicleta pra vender as peças. Então, dupla canalice, né, duplo bandido. Comprou primeiro mais barato, querendo ler o tal do receptador, que a gente sabe que são os responsáveis por fomentar, alimentar esses crimes aí de furto ou roubo de veículos, ou qualquer outro material que são vendidos aí mais baratos na praça. E aí, pra não ficar no prejuízo, se é que há prejuízo quando você compra alguma coisa roubada, ele decidiu então desmontar essa motocicleta e vender as peças no mercado negro aí. Pois é, agora, esse homem que foi, né, que acabou furtando a moto e já ia levar pra desmanche lá no Real Conquista, ele tem 34 anos, jovem, já tem passagem pela polícia? Não, o receptador ainda não tinha passagem pela polícia, até peço, Luares, a alta audiência que a Record tem, pra ajudar as polícias, a polícia civil, quem conhecer esse indivíduo que praticou furto, porque ele tá no mundo ainda, o receptador indicou a residência dele, mas ele não estava no local, então quem conhecer esse indivíduo, entrou em contato aí através do Romulo Denúncias, que é o 995749570, 995749570, pra gente passar essas informações pra polícia civil, ser anexado no RAI, pra que ele possa ser encontrado em uma hora dessa aí, ele recebeu um pé na porta por volta das 6 da manhã. É, só pra ficar claro, nosso telespectador, quem foi preso foi quem tava comprando, né, quem tava comprando o receptador, essas peças, já que estavam indo pra desmanche agora, e que falta encontrar esse criminoso que roubou, que furtou, na verdade. Agora essas motos, elas já tem um destino certo, tem uma encomenda, né, desse pessoal que mexe com esse mercado do contrabando, já tem uma encomenda pra isso, ou geralmente é aqueles bandidos que tão passando, viram oportunidade, pegam em roubo? Olha, esses são várias vertentes do crime que tem acontecido na capital. Esses furtos que eles cometem aí, eles têm chaves próprias pra conseguir abrir essas motocicletas, então tá estacionado na rua, geralmente ele chega, entra, vai embora. Algumas vezes eles vendem essa moto como se fosse a famosa imbirinha, raspa um pedaço do chassi, coloca ali uma placa semelhante, né, como se fosse uma placa clone de uma moto idêntica aquela, e passa pro mercado. O que as pessoas precisam saber é que quando essas pessoas são abordadas com essas motocicletas, se ela tiver com o chassi totalmente raspado é adulteração de veículo, é crime. Vai ser levado até a delegacia. Agora, como que as vítimas podem se proteger desse tipo de criminoso? Olha, nós pedimos que as pessoas mantenham as suas motos com a tranca de guidom, se tiver aquela tranca de roda também coloque. Nós continuamos fazendo o nosso trabalho e todas as forças de segurança pra que nós tenhamos uma capital cada vez mais segura, mas as pessoas podem tomar seu cuidado, né, assim, aquele cuidado pessoal pra que possa evitar. Porque os bandidos também vão se adaptando, vão melhorando, se pode dizer assim, no mundo do crime, né, criando aí verdadeiros crimes organizados. Tem quem furta, pra quem passa, pra quem desmonta, pra quem revende. E reforçar as pessoas que cometem esse crime aí de receptação, continuam sendo os responsáveis por alimentar, fomentar esses criminosos que ficam nas ruas aí furtando e roubando, e responderão por isso. A justiça tem pegado pesado, e eu até acho, né, como cidadão, porque além de agente de segurança pública, eu sou cidadão, que esse indivíduo, por exemplo, que foi preso ontem, ele tinha que pagar, não só pelo crime, mas também pagar pra remontar essa moto, colocar as peças no lugar e devolver pra vítima, porque é o bem dela de trabalho, que ela lutou tanto pra conquistar. Nós sabemos aí que, pelas vezes, brasileira, ele não vai pagar absolutamente por nada do que cometeu, principalmente no prejuízo material. Tá certo, Wagner, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Parabéns, trabalho de toda a equipe da Rumo. Agora, o Loares é o que disse, né, o comandante. Tem sempre gente que financia esse tipo de crime. O receptador foi preso, agora, claro, que a polícia tá de olho em busca de quem furtou a moto de uma trabalhadora, como disse o Wagner Rodrigues, estava ali, estacionou a moto, foi trabalhar. Quando voltou, infelizmente, a motocicleta não estava mais lá, inclusive já estava num local de desmanche. O Loares, eles agem muito rápido. Aqui tô com a Sandra, que é a dona da moto, tá aqui, ó. Olha a mensagem que ela falou aqui, ó. É o meu único transporte para trabalhar, foi furtado aí, né, na Rua 15, no Setor Marista. Inclusive, aí, ó, como é que já estava a moto dela. Foi preso, então, o receptador, a pessoa que comprou. Agora, o ladrão que apareceu lá na Câmara de Segurança furtando a moto, esse tá em liberdade ainda. Se você sabe que esse aí é o receptador, né? Agora, se você sabe quem é o ladrão, quem é que furtou a moto, esse aí, ó, se você sabe quem é esse homem, ligue no 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, o 190, que é o telefone da Polícia Militar, 153, que é o telefone aí da Guarda Civil Metropolitana. E vamos levar o ladrão pra cadeia, né? Vamos levar o ladrão, ladrão para a cadeia. Obrigado, viu, Nayara? Parabéns aí, pessoal da Romu.